Louve a Deus, recebe e todo o teu ser, ele encontrou, rasga o teu coração pra Deus nessa noite. Só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus, não senti, que tua alma se abri, tudo, tudo, deixando o altar. Foi por Deus, não senti, que tua alma se abri, todo o teu ser, ele encontrou, rasga o teu coração. Só tem poder, quando tudo deixares no altar. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Vai dando glória, 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 glória a Deus. Vai deixando no altar nessa noite, vai, vai, vai deixando no altar nessa noite. Lavanda, rai, de covas nega, orianda, lavanda, sobe, nai, de covas, nai. Vai clamando a Deus nessa noite, aleluia. Jesus, ele tem o melhor pra ti nessa noite. Oripa, lava, lava, lavai, orianda, lavai. Deixa no altar nessa noite a sua angústia, deixa no altar nessa noite a sua tristeza. É noite de santa ceia, é noite de santa ceia. Ripa, lava, lava, baia. Meu Deus. Olha aí, Pai, que essa pessoa tem passado, Senhor. Senhor, a luta dessa irmã, meu Deus, não tem sido fácil, meu Pai. Olha aí, Senhor, a luta dessa irmã, que essa igreja tem enfrentado, limpa, vai. Orianda, lavai, orianda, lavai, meu Deus. Ore, 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 meu Deus. Meu Deus, me ama, lavai, é meu Pai. É noite, meu Pai, de comunhão contigo, Senhor. Meu Deus. Ali, Senhor, na noite, o Senhor foi pra ir do meu Pai. O Senhor tomou meu pão, ó Pai, partiu. Tendo dado graça, meu Deus, o Senhor partiu o pão. É o teu corpo, meu Pai, que é dado por vós, meu Deus. Aqui está, Senhor, a mesa, Pai. A santa ceia, Pai, é o seu corpo. Irmãos, aleluia. Irmãos, o corpo do Senhor está nesse lugar nessa noite. Orianda, lavai, orianda, lavai, meu Deus. Nas lágrimas, meu Pai, vês meus olhos, Senhor. Porque nessa noite, Pai, eu faço memória de Ti, Senhor. É o memorial, meu Pai, o seu corpo. Que é partido, meu Deus, pela sua igreja, que é que está nessa noite, meu Pai. Senhor amado, ó Pai querido, querido, vá lá. É a noite, meu Pai, de nós celebrarmos, Senhor, a sede do Senhor. É a noite, o Pai de nós, Pai, comendo o pão. Mas não será o pão, será a carne do Senhor, meu Deus. Meu Deus, amado, ó Pai querido. Será a noite de vitória, meu Pai, para a sua igreja, meu Deus. Meu Deus, que essa pessoa, que esteja ao alcance da nossa voz, ó Pai. Que ela possa retornar, Senhor, para a Tua casa, meu Deus. Ela possa retornar, Senhor, para a Tua casa, meu Deus. Para ter paz em seu coração, para ter comunhão com o Senhor, meu Pai. Meu Deus, eu quero, Pai, a cada dia ter comunhão com o Senhor. Eu quero, Pai, a cada dia ter comunhão contigo, meu Pai. Na Tua casa, meu Deus, com a Tua igreja, meu Pai. Senhor amado, ó Pai querido. Dá uma vitória para a Tua igreja nesta noite, ó Pai. Dá-se a vitória, meu Pai, para a Tua igreja. Porque iremos entrar, Senhor, na Tua santa palavra, meu Pai. Uma palavra, meu Deus, que será pregada nesta noite. Uma palavra de vida, Senhor. Uma palavra, Senhor, de unção. Ao som que me liberta, Senhor. Ao som do Espírito Santo, ó Pai. Senhor, ó meu Pai, é que nós se pedimos, ó Deus. Delijar, meu Pai. Nós viemos, Senhor, lhe agradecer. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo.